Bom dia pessoal, estou mostrando hoje para vocês a acerola, vou falar para vocês os benefícios da acerola, ok? Vocês tomando o suco dela naturalmente, nada de coar, com bago e tudo, todo bagaço, tira mesmo a semente, mais as casquinhas, deixa tudo, toma isso, tudo junto, vocês vão aumentar as suas imunidades em valores elevados, com isso evitando pegar qualquer tipo de doença, inclusive gripes resfriados, problemas pulmonares, ok? Quem tem aquela tosse comprida que nunca sara, aquele pigarro que tem mais de anos ou muito mais, toma o suco natural, com bagaço e tudo, tá? Para aumentar a sua imunidade, tá? Desta forma, vocês se livrarão de todas essas doenças que estão aparecendo aí, ok? Tenham fé, tenham esperança, pois a esperança não é a última que morre, a esperança é o princípio de tudo, fiquem com o eterno.